E também, Sr. Presidente, gostaria de enviar a sua oficina ao prefeito, perguntando a ele se o executivo continua repassando o dinheiro para a AMPA, que é essa associação de pedreiras. Até hoje não veio a resposta no qual eu pedi. E eu acredito que está continuando passando. Então eu gostaria que venha por escrito o pedido que eu pedi, que até hoje não me deu esse pedido. Porque como eu sou um associado, fui um presidente da Associação Família Grupo com muito orgulho, mas fiz o que eu pude fazer como presidente. Não usei um presidente em momento nenhum para me crescer politicamente, que eu disse isso, que está constado em ata na escola. Mas então, que também se as outras, as 44 associações que existem aqui no nosso município, no qual o Adão Fajor faz parte da federação, se as outras não recebem, por que a AMPA só recebe? Então, nós temos que privilegiar os nossos agricultores, esses sim, esses que tem que ser valorizados, esses que são do campo, esses que produzem, esses que plantam e colhem, esses sim que dão seu sangue dia a dia para a nossa agricultura, para o nosso crescimento, do nosso município. Porque eu gosto de deixar bem claro, eu sou como arroz, feijão, verdura, eu não como pedra. Por isso que eu sou contra essa associação de pedreiros, sou contra esse tipo de pedreiro, porque o que eles deixaram para nós é só um cemitério e muita mutilação do nosso povo aqui no nosso município. Obrigado. 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 Obrigado.